Vamos ver de quem é a primeira posse é do Gigi, opa, Fulvio, Fulvio, e a primeira tentativa de três, está lá na zona morta o Fusaro, Rafa Mineiro faz a marcação, ele tenta a finta, foi lá para o fundo, se livrou, virou e guardou. 5 a 0, Flamengo ainda procurando a sua primeira cesta, é o líder do campeonato rubro-negro-carioca, defendendo o título, Rafa Mineiro, o bastante o Rafa Mineiro nesse início de partida, na primeira ali, o Fusaro se deu melhor. Marquinhos, Marquinhos, no rebote, estava lá Demetrio para enterrar. Marquinhos, boa bola, Marquinhos, estava na zona morta, resolveu. André, Fusaro, Fusaro, de fora, caprichadíssima essa bola do Fusaro, Sixers mesmo. Pronunciei um I com som de E, opa, aí tem falta, hein? Tem a bonificação. Agora foi a vez do Flamengo exercer uma bela defesa, né? Tudo que Mogi tem que evitar até pela... E deu o contra-ataque para o Flamengo, Demetrio, só ameaçou, Balbi, bateu o bola, infiltrou, largou e ela caiu. 11 a 11. E joga demais o Balbi, né? Você vê que com o corpo, né? Com a finta, ele acabou ali tirando toda a chance da defesa da equipe de Mogi. Marquinhos. De fora, hein? De fora! Duas cestas de três. E esse passe agora do Fusaro, de costas para o Fusaro. Fabrício, de longe! Mais uma de três! Sensacional! A sensação desse elenco estrelado do Flamengo, não é, Danilo? Perfeito, e a qualidade, né? Entrando o Olivinha e Graha. Só isso, e tudo isso, e Marquinhos. Ah, sim, que pacificado o Olivinha da zona morta. Não caiu, briga pelo rebote, Flamengo ficou com ela. Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai pra mais três pontos, Marquinhos! Bregóis! Alex, de fora! Aro! Fusaro, Fusaro! Brigou pelo rebote! Voltou no Fúvio. Escapou bem do Barreira, e que largada bonita do Fúvio. Se virou bem, hein? Caiu bem da marcação, mas o arremesso é que não foi, não foi bom. Não foi tão bom quanto esse do Marquinhos de fora. Fusaro se enrolou todo, perdeu a bola, e olha o Zagra! Toco do Fusaro, mas a bola caiu. Arremessando ali da zona morta. Fusaro deixou com o Fabrício. Que beleza! Que beleza! Das duas equipes. Fúvio, Fúvio. Fúvio vai levando a marcação do Balbi. Tinho Mineiro pela frente. Jogo equilibradíssimo em Mogi das Cruzes. Segundo turno, décima quinta semana. E que enterrada foi essa do Fusaro? Ao vivo, na tela da Band. A estreia do Brasileirão. Arremesso de fora, chorou e caiu. André Góes. Vai encarando o Léo Demetrio. Arremessando e guardando. André Góes. Balbi. Jonathan, Jonathan, rebote ofensivo. E bola na cesta. 33 a 33. Toco mais de quatro minutos pra terminar o jogo. E mais uma enterrada. E vibração. Boa passagem do Marquinhos. Balbi. Bateu pra dentro. Marcação dobrada. Vamos ver de fora. Caiu. Vamos ver como é que trabalha a defesa do Mogi. Marquinhos. Marquinhos. Que belo passe do Marquinhos. Mineiro. Toco. Alex. Que bela ação defensiva, né? O Mineiro partiu. Como tem que partir mesmo pra bandeja. Enfrentou o Alex. Que numa bela posição. Um belo salto. Conseguiu bloquear. Mais atrás do Marquinhos. Sete segundos. Seis. Cinco. Vai arremessar. Marquinhos. Balbi. Marquinhos. Que bela bola pro Vargas, hein? Que bela bola do Marquinhos pro Vargas. 42-39. Fulvio. Vai pra três pontos. O Fulvio. Espetáculo. Falta técnica. Posse de bola. Mas errou na saída. Oh, Fusaro. Fusaro. Não deixou. Com a aposta de bola. Tem tudo pra virar na frente pro segundo tempo. 43-42. O Balbi. Deu uma vacilada. E não fez a cesta. Agora o André Góes. Pro Fulvio. 45-Mogi. 42-Flamengo. Paranhos. No meio de dois, hein? Achou o buraco. E abre cinco de frente. Marquinhos. Bateu pra dentro. Balbi. Da Zona Morta. Olivinha. Marquinhos. Se apresentou. Escorregou. Conseguiu dominar. Saiu de dois. Bola pro Balbi. Três pontos mais. 47-48. Marquinhos. Marquinhos. De fora. Mais uma de três. Bota aí na conta do Marquinhos, Danilo. Recebeu na zona de ataque o André Góes. Fusaro. Fusaro. Boa finta, hein? Tirou da jogada com categoria. O Jonathan Iaia. Revençou. O jogo segue num ritmo intenso, apesar do forte calor. Que triangulação. Que triangulação. Voltou pro Mineiro. Balbi. Faz barulho a torcida. Vai. E aí, hein? E aí? Que belo ponto do Rafa Mineiro. Olha o Fusaro. Olha o Fusaro. É o botãozinho desse time do Mogi, hein? Fulvio. Fulvio. Caprichou de novo. É um jogo muito equilibrado. Fusaro. Fusaro. Tá no garrafão. Tá marcado. Conseguiu arremessar e guardar. Fusaro. Tá colado nele o Balbi. Tá no garrafão, Fusaro. Girou e guardou. Que partida faz o Fusaro. Sensacional. Tá com o Flamengo. Marquinhos. Balbi. Olivinha. Desistiu do arremesso da Zona Morta. Bateu pra dentro. E ela caiu, hein? Ela caiu. Fusaro. Fusaro. Cercado pelo Balbi. Das costas pro marcador. Com o auxílio da tabela. Que maravilha. Em fronte do Mogi Flamengo, Danilo Fusaro. Olivinha. Olivinha. Linda bola. Linda bola. Servindo e muito bem o Eloy Vargas. O Dereck entrou, hein? No time do Flamengo. É o número nove. Fogo pro João Pedro. Arremessar e guardar. Dois pontos mais para hoje, João Pedro. Segura a onda o Dereck. Tem tempo ainda pra trabalhar um pouco mais essa bola. Mas o Olivinha vai pra três. Vai pra três. Jonathan. Da Zona Morta. Mais o erro de arremesso do Jonathan. No tapinha. Flamengo recuperou. E agora de fora. Tá de volta o André. André Góes. Pela frente o Rafa Mineiro. Olhou, arremessou e ela caiu. André Góes. 68, 69, 67. Jonathan. Jonathan. Mineiro. Deu combate. Bateu pra dentro. André. Desarmado. Desarmado. Reclamou com a arbitragem. E Olivinha. Que bela bola servindo o Rafa Mineiro. Aí vem o tapa. Ele conseguiu recuperar. Atrás pro Valdo. Tá parado o jogo. Marquinhos. Deu uma recuada do André Góes. Tentou de fora pra três. Marquinhos colado nele o Fusaro. Marquinhos. Mineiro vai pra três pontos. Três pontos que podem garantir a vitória do Flamengo. ofendendo o título da temporada passada. Vai terminar, hein? Vai terminar. Comemora, torcedor do Flamengo. Mogi 69, Flamengo 74. Muito obrigado a você de todo o Brasil pela audiência.